Música Manuel Luís Gouche anunciou, na sexta-feira passada, traz 16 de fevereiro, que tinha iniciado as aulas de condução. Sem carta, por nunca ter tido paciência para todo o processo, o marido de Rui Oliveira acabou por não concluir a formação que lhe permite conduzir. Tendo retomado agora essa missão. Todavia, Manuel Luís Gouche tem registrado algum desconforto com as aulas. Foi tão dramático. Desistir nunca, mas vou demorar muito tempo, disse. Estou com dores no joelho. Talvez tenha de desistir por causa do joelho, contou na sexta-feira. Ponto. Esta quinta-feira foi novamente dia de voltar à condução. Com Maria Cerqueira Gomes a registrar o momento em que Manuel Luís Gouche abandonava as instalações de Caluz de Baixo, o apresentador acabou por contar que vou para a aula de condução. No simulador. A viajar no banco de trás da viatura, Manuel Luís Gouche assinou para a colega hostil da realeza, o que a levou a publicar nas redes sociais imagens do momento com a referência a uma realeza televisiva. . . . . .